Pessoal, depois de quatro dias de tempestade, finalmente deu uma melhorada no tempo. Mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Estão vendo esse monte de cano aqui? Pois é. Olha só, a tempestade, ela simplesmente derrubou nossa parreira. Toda a estrutura que erguia os pés de uvas, videiras, caiu, simplesmente desmoronou. Ainda bem que as arvorezinhas não morreram, então a gente resolveu não fazer de novo de madeira, porque daqui a um tempo vai apodrecer. Vamos fazer de cano, encher de pedras dentro deste cano, pra ele ficar bem pesado, entendeu? E é uma única forma, os gatinhos estão adorando, ó. É a única forma da gente remontar a estrutura. Olha o estrago, gente. Tá aqui meu marido e Fábio. A madeira apodreceu literalmente, tudo caiu, tudo. Ainda bem que não perdemos as arvorezinhas. Mas, sabe o que eu quero mostrar pra vocês? Uma novidade aqui, ó. Lembra do pé de maracujá? Os pés que a gente plantou nesta árvore que morreu. Aqui, ó. Com esta chuva toda, já deu a flor. E agora aqui, ó. Dá pra ver a bolinha. Ih, caiu. Aí. Se tem uma, tem mais. Tem mais, vamos ter maracujás em breve. Agora, apesar de toda chuva, gente. Sabe o que eu quero mostrar pra vocês? Vocês se lembram daquela aranha? Aranha que todo mundo falou que é super venenosa. Dane-se que choveu. Dane-se que teve vendaval. Tormenta, de fato. Ó aqui, ó. Não estragou a estrutura. Ó lá. Vai lá, Fábio. Madeira. Claro que ele percebeu que não tinha gato nenhum. Senão ele não faria. Olha aqui, ó. A aranha, aquela que sugeriram o nome de Charlotte. Aranha venenosa. Essa aqui. Porque tem as quelíceras vermelhas. Deixa eu ver se eu consigo focalizar melhor. Aí. Dá pra ver as quelíceras? Aquelas duas coisinhas pequenininhas na frente da cabecinha dela aqui embaixo. E outra novidade, ó. Apesar da ventania, a teia não perdeu a estrutura, não teve nenhum abalo e os bebês nasceram, gente. Aí, ó. Várias aranhinhas. Aí, quantas? Eu vou dar até um assopro pra ver se elas andam. Aí, ó. Estão andando. Doidinhas, doidinhas. Nossa. Ó o berçário, ó o berçário. Aí. Ó o berçário da dona Charlotte. Né, Charlotte? É, agora já vamos tratar ela pelo nome. Mamãe Charlotte. E, ó lá. Voltando, então, pra estrutura. Eles vão reconstruir de uma forma diferente, é claro. Estão tentando recuperar o máximo sem perder as árvores, as parreiras que já estão tão grandes. Olha que enorme. Estão tudo aqui no chão, gente. Pois bem. Ó lá. Bombom. Ó lá. Bombom se escondeu. Chicletinha tá ali. Aqui está a dona Baconzitas. Oi. Cadê sua neném? Hein? Antes que eu me esqueça, gente. O Milky foi adotado, mas não quiseram levar a tigreza. Então, a nossa tigrezinha fica pra nós. Ha, ha, ha. Né, tigreza? Você vai ficar com a gente, vai. Chega de anunciar a adoção. Não querem, a gente fica. Pronto. É ou não é? Se não pode vir buscar, se não quer adotar, se preferem sempre macho, não quiseram levar casal, então a tigreza é nossa. Pronto. Tigreza faz parte do canal, animal. Dá beijo aqui pra galera. Ai, se mandou. Ai, não adiantou nada o Fábio lavar a varanda dele. A tempestade sujou tudo. Não adiantou nada, né, filho? Ai, tirando o playground dos gatos agora. Eu quero ver os gatos conseguirem escalar esses tubos de PVC. Super liso, gente. Eles não vão conseguir mais subir na parreira. Será? Será? Olha lá, bombom. Olha lá, bombom. Por isso as galinhas estão presas agora, porque ali tem... eles estão mexendo com ferramenta. É perigoso. Então estão presas no momento. E outra novidade, ó. A teia de aranha que tinha aqui deixou só os ovos e começamos com um ninho de vespa. Ela foi passear, gente. Ela estava aqui até agora há pouco. Mas a teia, ó. A que estava aqui já era. Ficou só o resto. Só o resto, o resto, o resto. Aqui, senhor Pancho. Dá oi pra galera. Manézinho lá atrás. Nossa! Que grito, Pancho. Olha lá. Oi, gente! Estou com saudade? Estão ciscando aqui as galinhas bonitinhas. Gisele, quer aparecer, Gisele? Hein? Quer aparecer, Vi? Quer? Fala oi, pessoal. Fala oi, gente! Tudo bom com vocês? Opa! A vespa está chegando. Olha lá. A vespa está chegando. É grande. Olha lá. A vespa está chegando. Falei que é vesteiro, ó. Tem uma só, gente. E é diferente da vespa lá do quarto do Fábio. Prestem atenção no formato do corpo desta vespa. Tá vendo? Que ela tem um corpo bem fininho. Aí, ó. Deve ter uns 3 centímetros essa buchinha. Vamos ver lá do quarto do Fábio. Vamos ver pra vocês compararem o tamanho da vespa que tem ali. Deixa eu ver. Vamos lá matar a saudade. E aproveitar que o tempo melhorou, né? Aqui, ó. Olha essas vespas. Tá vendo que elas são gordinhas? São amareladas, listradas. Aí, ó. Dá pra perceber que o corpo é mais gordinho, né, gente? Aqui tem 1, 2, 3, 4. É isso? Deixa eu ver se eu consigo melhorar a visão. Olha lá. Nossa, elas estão tão altas que não dá pra aproximar muito. Aqui, eu dei o zoom. Cadê que eu consigo ver se eu consigo melhor? Vamos ver o resto. Aqui. Mexerica, atacando a boia. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Ai, mijão. Cadê a bota? Deixa eu ver a bota do mijão. Olha lá. Por isso que ele não tá aqui fora, gente. Pra quem não sabe, o mijão sofreu um acidentezinho. A gente acha que caiu um coco enquanto ele dormia e machucou o pezinho, né, meu amor? Por isso que ele não tá vindo, gente. Ele tá em tratamento. Não pode sujar a botinha. Então, é isso. Aqui, passaca. Dá oi aqui pra galera. Não vai falar, não? Não vai dar nem patada na cara do pessoal. Hein, menino? Hoje ele tá educado, gente. Olha lá. Zoreia tá ali de fiscalização. Fiscalizando tudo. É o nosso fiscal de obra. Aqui, Zoreia. Dá oi, oi, oi. O bombom sumiu. Então é isso, galerinha. Quando a estrutura ficar pronta, a gente mostra de novo. Certo? É, peraí. Vamos finalizar aqui com a baconzita. Dá tchau pra galera. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.